Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Chevrolet do Banco do Brasil. Quais os benefícios que esse cartão pode trazer para você que tem o cartão do Internacional, o cartão Profissional e o cartão Platinum do Banco Chevrolet, controlado pelo Banco do Brasil. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Conforme eu tinha mostrado no vídeo, completando 100 mil inscritos, ainda está faltando falar desse cartão aqui, o cartão Chevrolet e os benefícios que tem tendo esse cartão, se vale a pena ou não. Então nós vamos abordar esse assunto aqui no canal hoje. Então vamos lá. Lembrando que no Banco do Brasil, como eu já falei para vocês, caso vocês tenham um cartão, por exemplo, de alta renda, um Visa Infinity, por exemplo, e tiver um cartão Chevrolet, você irá ter o seu limite unificado. Então o que acontece com o limite unificado? O limite desse cartão é o mesmo que este cartão. O limite desse cartão é o mesmo deste. Ou seja, não vale a pena no Banco do Brasil você ter dois cartões. Por quê? Porque o limite deles é compartilhado. Então você vai poder pagar a anuidade de um cartão cheia e a outra você vai ter um desconto. Mas um cartão com o mesmo limite. Então não vale a pena. No Banco do Brasil basta um cartão. Tem que escolher muito bem para você não dividir limites com o próprio cartão. Então no Banco do Brasil você tem o cartão Saraiva, que não paga a anuidade, você tem o cartão Petrobras, que não paga a anuidade. E tem os cartões de alta renda. Se você gastar R$ 7 mil por mês, também não pagará a anuidade. Agora, o Chevrolet tem as anuidades. O Platinum, por exemplo, a anuidade é um pouquinho salgada, porém pode trazer alguns benefícios para o programa. Se você gosta dos carros da Chevrolet, então para você ele será perfeito esse cartão. Caso você queira ter ele apenas por achar o designer bonito, então não será bom para você, porque você não vai utilizar os benefícios dele, que é para a compra de carro novo e outros benefícios mais na linha de carro da Chevrolet. Então vamos ver a anuidade primeiro dos cartões. O Chevrolet Internacional está saindo R$ 100 a anuidade desse cartão. Esse cartão Chevrolet Professional também R$ 100 a anuidade. O Platinum está saindo R$ 348 a anuidade desse cartão Chevrolet aqui, tá bom? Você pode escolher as bandeiras Visa ou Mastercard com os três cartões. O Internacional, o Professional e o Platinum, tá bom? O programa de fidelidade é voltado para a compra de um carro zero quilômetro da Chevrolet ou reposição de peças do programa de fidelidade, tá? Então o Platinum, por exemplo, você pode acumular até, no máximo, R$ 21 mil para a troca de um carro zero quilômetro ou trocar por peças de reposição do seu carro, da Chevrolet. Então, se você tiver o nível Platinum, você pode chegar aí até R$ 21 mil. O Platinum, você pode acumular R$ 7 mil por ano, no máximo, 3 anos, total de R$ 21 mil, tá? O Professional Internacional, você pode acumular R$ 4 mil por ano, no máximo, R$ 12 mil em 3 anos, tá? Então você pode acumular R$ 3 mil e trocar R$ 12 mil pelo carro zero quilômetro ou por reposição de peças e o Platinum R$ 21 mil em 3 anos. Você pode vir trocar até 3 anos, no caso, tá? Porque será R$ 7 mil vezes 3, é 3 anos, e R$ 4 mil vezes 3, o Professional e o Internacional, tá bom? Você poderá ter desconto no veículo zero quilômetro da Chevrolet Conto na aquisição de peças genuínas GM da Chevrolet, né? Serviços da concessionária, tá certo? Pagamento de lance de consórcio Chevrolet E pagamento da anuidade dos cartões adicionais com o programa de benefícios Chevrolet Banco do Brasil Para a compra de um carro zero quilômetro ou lance no consórcio, vai valer da seguinte forma Para peças, a conversão é menor, equivale a R$ 0,50 E para a pagada anuidade, a conversão é menor ainda, é R$ 0,20 Para solicitar esse cartão, muito fácil, para quem é correntista do Banco do Brasil Entrando na aba Todos os Cartões Vai abrir para você lá todos os cartões que você pode solicitar Se você não for correntista, então é pelo site do Banco do Brasil não correntista Você vai clicar nessa aba aqui para encher o cadastro, tá certo? Você pode solicitar no máximo até 4 cartões, tá bom? Adicionais A fatura dele você vai pegar pelo site do Banco do Brasil Ou pelo aplicativo do Banco do Brasil, Ourocard E Lá você vai ter também a fatura do cartão, tá? No aplicativo do site também No aplicativo do Banco do Brasil também No site também Então tudo será concluído pelo aplicativo, pelo site Ou nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, tá? Você pode fazer saques também no caixas do Banco do Brasil, tá? Utilizando o limite, logicamente, se você tiver mais de um cartão unificado, tá? Então, Leandro, vale a pena ter um cartão deste, né? Co-brand do Banco do Brasil? Como eu disse no início, só vale a pena se você tiver um carro da Chevrolet Ou pensar em ter um carro da Chevrolet Ou ter um consórcio da Chevrolet E aí você vai utilizar os benefícios que eu acabei de falar para vocês Nesses programas que é da Chevrolet E aí trocar pelo carro, por peças, consórcio e pagar a unidade, tá? É um bom programa, tá? É um bom programa Desde que você tenha gosto pelos carros da Chevrolet É uma parceria do Banco do Brasil com a Chevrolet GM, tá? Este foi o vídeo de hoje referente aos cartões do Banco do Brasil Chevrolet Professional Internacional e Platinum O abraço de hoje vai para o meu amigo Devair Eustáquio da Silva Para Gleice Ramos, de Ribeirão Preto Para Edna Jacinto também, de Ribeirão Preto E para Alessandra, de Poços de Calda, Minas Gerais Para o meu amigo Mumu No canal Mumu de Motos aí Só para você colocar Mumu, M-U-M-U E vai encontrar o canal dele com mais de 130 mil inscritos No canal do Mumu, meu amigo aí Inclusive nós fizemos uma parceria na garupa com o Mumu Fiz um vídeo com ele O pessoal do canal dele assistiu a gente aí E eu trouxe um pedacinho do vídeo para o nosso também Então, este vídeo de hoje referente ao cartão Chevrolet Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Com Deus!